Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Gente, tô aqui de pé, que eu queria mostrar pra vocês umas comprinhas que a gente fez ontem, outras a gente fez na semana passada, então assim, eu juntei tudo pra mostrar pra vocês. Primeiro, eu vou começar por essa loja, gente, essa loja aqui de Salamanca. A L, La Moda Es Nostro Idioma. Olha, a L, é uma loja aqui, a gente nunca tinha comprado nela, e a gente comprou sapatos. A Bia comprou esse daqui, valia 19 euros, saiu por 15,90, esse, logo eu vou mostrar pra vocês, vou colocar aí como ficou no pé dela, por 15, ui, ele tá aqui manchado de cola. Então assim, 15,90, ela comprou esse branco, e eu comprei esse outro também, não era o que eu queria, mas eu queria um tamanquinho assim com esse salto, e esse, gente, foi 11,90 euros, então assim, eu achei ele lindo pra usar com vestidinho, super confortável, mas eu uso um 39, esse é o número 41, porque assim, como aqui ele é apertadinho, então assim, ele é o número 40, então assim, ele é um número a mais do que o meu. E por 11 euros, 11,90, eu achei muito barato. Gente, eu não lembro, se eu já mostrei esse vídeo, eu comprei ele esse mês, no comecinho do mês, e eu também não lembro o preço dele, se foi 25,90 ou se foi 27,90. Ele é da Parfum A, ele é assim, ó, por dentro, ele é um capaço, né, que a gente fala aqui. Todo forradinho, e eu adorei ele, porque ele é bem ideal, sabe, assim, pra você usar, ui, não dá pra ver muito bem, mas ele é diferente, então da Parfum A foi esse daqui. Em Nazar, a gente comprou esse top, não dá pra ver muito bem, ó, ele é frangidinho aqui na frente, a Bia tem o laranja dele, aqui tá 5,99, mas o preço dele foi 3,99, e o preço normal dele era 9 euros, que foi o que eu comprei pra Bia, o primeiro dela, o laranja, paguei 9 euros, e tava esse daqui por 3,99. Também, Nazar, a gente comprou esse vestidinho, não dá pra vocês fazerem uma ideia de como ele é, porque ele é cheio de cordinha, então, assim, vou mostrar uma foto aí com a Bia vestida nele, as costas, ele é todo trançadinho, e ele valia, gente, 29,99, foi pra 19,99, a gente comprou ele por 12,99. Então, assim, por isso que é bom comprar nas promoções. Aí, eu comprei essa blusa, eu já usei ela, porque eu tô fazendo um curso, então, assim, eu usei ela pra ir no curso, ela é toda fofinha, as manguinhas, é temporada nova, não é barras, e o preço dela foi 12,95 euros. Também, já usei esse shortinho da Zara, paguei 22,90, ele é de bolsinho assim na frente, e as costas, ele é assim, ele deixa a gente sem bunda, mas eu usei ele até naquela viagem que eu fiz com o Paco, por isso que eu não lembro se eu já tinha mostrado ele ou não. Aí, também, na Zara, eu comprei essa camiseta, tava na promoção, o preço dela, não sei quanto que ela era, mas eu paguei 5,99. E ela é um algodão muito bom. Também na Zara, essa coleção nova, gente, eu tô apaixonada, ainda mais se a gente quer cheinha, por essas calças que tem a cintura assim, ó, frangidinha, porque isso aqui parece que emagrece a gente. Ela é uma calça, uma jogger, que eles falam aqui, não sei. Gente, vou mostrar uma foto eu vestida, eu amei, só que eu acho que eu tinha que ter pegado o número maior, porque ela ficou um pouco apertadinha, mas eu não tô nem aí, não, vou fazer dieta, então ela vai servir direitinho, mas eu já usei, ela ficou justa, eu gosto de coisinha mais frouxinha. Então, assim, ela ficou bem justa, e o preço dela foi 25,99. Ela não é da Rebarras, ela é a coleção nova, e eu adorei ela, e se eu pudesse, eu compraria uma de cada cor. Também na Zara, a gente tá na febre do laranja, a Via falou, não é possível, mas a gente pega tudo laranja. Esse aqui, vou mostrar no cabide, porque é mais bonitinho. Gente, esse vestido é maravilhoso, ele é lindo demais. Também era 29,99, a gente pagou 17,99. Ele é muito delicadinho, olha a tela dele. Cara, ele é muito lindo, muito lindo mesmo, eu tô apaixonada por ele. Esse aqui é da Bia, tá? E o preço foi 17,99, era um tamanho M, não tinha mais, era o último, e a gente pegou ele. Também, na Zara, a Bia pegou esse short, 19,99. Ela usou ele ontem, não sei se a gente tem foto com ele ontem. Se tiver, eu posto aí pra vocês verem. Ele é um tamanho 38. E na Zara também, o último da Zara, outro topinho. Gente do céu, pra quem gosta de cropped, essas coisas, muito barato. E olha o preço dele. Ele é um cropped que vem assim no pescoço. E o preço dele antes era 7,99 por 3,99. E a gente comprou na Bresca, esse vestido. Ele é um vestido, tomara que caia, pretinho básico. Ficou perfeito pra ela. E o preço dele era 17,99. Olha pra você ver, esse aqui já é um tamanho L. Por 9,99. Um L pra ela. E esse L pra mim, que eu uso L, não me serviria. Então, assim, tudo depende de qual loja você vai comprar. A Bresca, ela é mais pra jovem, magrinha. Então, assim, quem usa um M, tem sempre que pegar uma talha a mais. É, o que mais? Daqui só. Gente, ó, também tinha esquecido de mostrar. Que a gente comprou essa sandalinha também, ó, pra Bia. Valia 15 euros. A gente pagou 9,90. Essa aqui é do Carrefour. Então, essa aqui eu uso eu e ela. Então, assim, e ela é super confortável. E por 9,90. E ela é bem bonitinha. Ela é bem bonitinha. E super confortável. Tinha nessa cor. Acho que também tinha na cor preta. Olha, a Bia. Ganhou um dinheiro no TikTok. Quarenta e poucos euros. E foi comprar coisa da Shein. Gente, eu não gosto de nada da Shein. Mas a Bia é apaixonada. Então, vou mostrar a compra dela. Ela comprou essa bolsa da Shein. 6 euros e alguma coisinha. Não lembro bem o preço. Pra mim, é muito vagabunda. Mas, esse aqui é muito fininho. Mas, ela adorou. Ela falou, estragou a gente comprar outra. Eu achei bem vagabundinho. Mas, comprou esse sutiãzinho também. 3 euros. Comprou esse troço aqui. Que eu não sei nem pra que é. Que diz ela que é pra fazer rulo no cabelo. Olha aí como que ele é. 1,70 euros. E comprou esses shorts. Esse aqui eu achei bonito. E esse aqui eu também achei a malha dele muito boa. Comprou esse. E ela comprou a mini saia. Que ela não trouxe a mini saia pra me mostrar. E esse daqui, ó. Eu gostei. Esse short eu gostei. Porque tem um tecido muito bom. Você vê que ele estica bastante. E esse daqui também. Por 5 euros. Gente, então. Essas foram as minhas comprinhas. Tem muita coisa barata. Tanto a gente der uma volta pra quem é magrinha. Gente, tem muita coisa barata. Muita promoção. Blusinhas de 2,99. 3,99. Então, assim. Vale a pena comprar nas rebarras. E isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus.